Fala galera, Vagabros aqui, meninos, e nesse vídeo mostrando como que você completa a missão para você coletar três dispositivos alienígenas e depois ativar o dispositivo de contramedida abaixo do complexo da colheita. Bom, os dispositivos alienígenas você encontra ao redor ali do complexo da colheita, tá? Nos biomas roxos ali mais perto aí da fazenda, e depois é só você ir até o complexo da colheita, tá? E agora, é claro, eu vou entrar no jogo e mostrar os locais exatos para vocês. Olhem só, eu estou aqui no complexo da colheita, e a gente pode ver, meninos, aqui no sul, que tem esse bioma roxinho, né? E a gente pode encontrar aqui, meninos, essa esfera, né? Esse aqui é o dispositivo alienígena, é só você vir aqui e coletar. Vindo aqui para o lado esquerdo, onde tem essa cratera, né? Aqui no centro do mapa, vocês podem encontrar, meninos, esse arbusto roxo aqui, como dá para ver bem do lado dele, tem essa outra esfera, né? Que no caso é um dispositivo alienígena. E agora, então, né? Passando aqui, vindo aqui por trás do complexo da colheita, olhem só, bem perto aqui dessa ponte, a gente pode encontrar outro bioma roxinho, e como dá para ver, do lado dessa árvore alienígena tem esse outro dispositivo para você coletar. Coletando os três, é só depois você vir aqui até o complexo da colheita, na base da Doutora Sloane, tá? Esse aqui é o galpão principal, né? Você entra na base aqui por baixo, beleza? Entrando aqui na base, você vai encontrar essa mesa principal, e vocês podem encontrar aqui do lado essa bomba, tá? Aqui no caso, é a criação aí da Doutora Sloane, é só você vir aqui, né? Colocar os dispositivos e pronto, você completa o desafio, beleza? Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito. Se você quiser apoiar o canal também, colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!